Nesse vídeo que eu vou te responder, pode ser pra você um vídeo óbvio, né? Por quê? Ah, o S23 Ultra vale a pena? O S23 Ultra é bom? No geral, a gente sabe que tem que ser bom, né? Pelo preço do smartphone, pelo menos aqui no Brasil é bem depreciado, né? Se a gente for comparar com o bendito do iPhone, né? Porque pode ser ruim, pode ser um iPhone 7 que for, a pessoa dá R$1.700 aqui na cidade, R$1.600 no iPhone 7. Pois é, você acredite numa coisa dessa, né? E não quer dar... Triste. Já gravei alguns vídeos aqui no canal, inclusive, e eu tô surpreso com o smartphone desse aqui, S23 Ultra. Já gravei até o comparativo dele com o Blackview Tab 16, tem vídeos aqui no canal, né? Caso você queira ver o comparativo sem sentido que eu fiz. Mas, gente, eu tô surpreso com esse smartphone, por quê? Eu tinha o iPhone 13 Pro Max, que a bateria é boa, a tela é boa, o smartphone é bom, a pegada é horrível, né? Porque machuca a mão durante um tempo, a minha mão é grande, mas mesmo assim, eu me sinto incomodado, aquelas esquinas quadradas dele. Mas eu tava com o smartphone e fiquei com ele mais de um ano. E o que mais faz eu ficar assim com o smartphone é em relação à qualidade da câmera, né? Qualidade da câmera e, principalmente, vou filmar a favor do sol aqui, que esse é a favor do sol, né? E, principalmente, a autonomia de bateria do smartphone. Fora que os adendos, né, do S23 Ultra, que o iPhone 13 Pro Max não tinha. E aí eu mandei o 13 Pro Max embora e fiquei com o S23 Ultra. Tinha tentado na versão anterior com o S22 Ultra, mas como que pra mim, assim, é uma prioridade autonomia de bateria, mandei o S22 Ultra fora, embora, porque tava horrível a autonomia de bateria dele. Hoje, atualmente, a Samsung, finalmente, pelo menos, lançou uma atualização que melhorou nessa autonomia de bateria do S22 Ultra, mas que não tá perto ainda, nem um pouco do S23 Ultra. E se ela fizesse o favor de melhorar aí a autonomia do Galaxy, pensei que era uma cópia que tava aqui no chão, mas não é não. De melhorar a autonomia de bateria do S23 Ultra, pra ficar melhor ainda, aí ficaria top. Samsung não piora a bateria do S23 Ultra. Eu já falei isso nos três vídeos, não piora a bateria do S23 Ultra com a atualização. Foca em melhorar, que aí se melhorar, aí o bicho vai pegar, né? Aí vai ficar bom. Mas, então, o S23 Ultra é bom? Pra você, você acha que ele seria bom? É igual no sentido de... Deixa eu colocar o tablet aqui pra trocar de mão, porque ele é pesado. Já vai sabendo que o S23 Ultra é um smartphone grande, né? E pesado. Tô até colocando a mão na câmera dele aqui, né? Câmera frontal aqui pra você ver. A câmera frontal dele de 12 megapixels, filmando aqui em 4K a 60 frames, eu acho que tá ótimo. A favor do sol, então, tá excelente, ó. Você vê em relação à estabilidade, estabilização do vídeo, né? Tem a caneta que pode me auxiliar aqui a dar uns riscos, uns rabiscos aqui na tela. Eu posso utilizar ela pra pausar o vídeo, pra começar a gravar o vídeo, que isso é excelente. Posso utilizar também pra tirar a selfie, no sentido de que... Ah, vou tirar uma selfie pra fazer uma thumb pro canal. Posso utilizar a caneta também, posicionar o celular lá longe, sozinho. Simplesmente clicar na canetinha no momento que eu quero que tire a foto. E isso é útil pra quem trabalha, principalmente com rede social. É muito interessante. Mas aí se você... Tem que comparar com o bendito do iPhone, né? Porque eu tinha um iPhone. Eu tive o iPhone 12, tive o iPhone 13 Mini, tive o iPhone 13 Pro, tive o iPhone 13 Pro Max. Só não tive o 13 normal ainda e as linhas do 14. Mas eu acho que eu nem vou ter a linha do 14 não, porque foi uma das linhas que... Voltando ao assunto do vídeo, que é o S23 Ultra. Então, o S23 Ultra tem a câmera ainda, a bendita câmera que o pessoal só fala. Lá, a diferença do S23 Ultra pra outros smartphones é só a câmera de 10 vezes e... Já tava colocando a mão na frente da câmera. E a canetinha. E, cara, pra mim, o S23 Ultra tendo uma autonomia do iPhone 13 Pro Max igual tá tendo agora, praticamente tá tendo, pelo menos pro meu uso, isso já me faz trocar pro S23 Ultra. Porque Android é mais prático pra mim, é mais intuitivo pra mim, o sistema. É melhor pra utilizar, menos dor de cabeça pra mim pra ficar transferindo o arquivo pra lá e pra cá. Também em relação à caneta, igual eu falei aqui, me ajuda, ajuda. Em relação também à câmera de 10 vezes, que eu uso demais, eu uso demais. Olha só. Eu não sei se a câmera tá limpa, por isso que eu vou até pausar o vídeo. Virei pra câmera traseira aqui dele, olha só, tá ventando bastante aqui, mas em sentido do que que eu falo, né? Igual aqui tá na câmera traseira, eu tô filmando em 60 frames, eu esqueci que não tem como mudar, alternar as câmeras aqui quando a gente tá filmando em 60 frames. Enfim, eu ia mostrar o teste, mas acabando nem vou mostrar não, porque senão vai ter que parar o vídeo, eu nem quero pausar, parar o vídeo, né? Só pausei o vídeo aqui. Mas quando a gente tá filmando em 4K, 30 frames, que seja, tem como você alternar entre as câmeras. Ou seja, eu irei te mostrar aqui a gravação do vídeo, e aí eu poderia alterar aqui em uma vez de zoom, sem parar o vídeo, 3 vezes de zoom e 10 vezes de zoom em óptico, né? E até 20 vezes de zoom, no caso, aí perde um pouquinho a qualidade, né? Porque aí não é óptico mais. Mas assim, tem essa flexibilidade que outros smartphones não têm. Ah, Rua, mas precisa de uma câmera de 10 vezes de zoom? Eu nem usaria. No meu caso, sim, eu usaria. Por quê? Eu moro no interior, e aí tem muitos animais. Eu gosto de tirar foto de longe, e aí eu acho isso interessante. Tipo, tô longe do animal, do passarinho, do bicho, do que for, e eu tiro a foto de longe. Pra quem mora numa cidade grande, igual atualmente, infelizmente, eu falei que tá morando na roça, mas ainda não estou, mas vou estar no futuro. Infelizmente, eu ainda moro em um apertamento na cidade. E aí, pra quem mora em um apertamento na cidade, e quem trabalha também o dia todo, não vai ter tempo pra ficar utilizando uma câmera de 10 vezes de zoom, por exemplo. Não tem como, né? Você vai tirar foto do quê? Dos vizinhos lá do outro lado, lá no barraco, no prédio, no que for? Não, aí não tem utilidade você ter uma câmera de 10 vezes de zoom. Mas quando você mora no interior, tudo que você vê mexendo, pelo menos eu que sou, eu gosto de tirar foto, né? Veja um bicho lá, 10 vezes de zoom, tira foto. O que não tem como fazer com outro smartphone. Eu sei que pode ter saído um pouquinho do foco, assim, o vídeo, no sentido de se vale a pena, se não vale. Mas eu acho que é bem particular isso. Você tem que analisar, assim, poxa, o que esse smartphone tem? Vai valer a pena pra mim? Vale eu pagar o preço? O preço dele? Não vem falar o valor dele, não, porque é o valor que ele entrega pra você. Vou te dar o exemplo aqui agora. Qual é o valor do smartphone? É 7 mil? É 8 mil? Não, isso aí é o preço. Não confunde preço com valor. Valor que ele te entrega. O valor do S23 Ultra é o quê? A câmera de 10 vezes de zoom, a canetinha, a tela de ultra qualidade, a tela excelente, 2K. Isso é o valor, o preço que você paga por isso, né? Então não confunde. Pelo amor de Deus, gente. Me dá uma agonia de ver as pessoas fazendo um vídeo, falando sobre smartphone, falando sobre TV, falando sobre o que for. Aí fala, ai, o valor do produto é 5 mil reais. Não, isso aí é o preço do produto, o valor que você recebe do produto. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui e eu te vejo no próximo aqui no Escolher Opinem.